E aí, guerreiros e guerreiras do Conan Xaios, tudo beleza com vocês? Aqui é o Cole do canal Cole X Game. Galera, vamos para mais um videozinho rapidão para vocês aqui, para mostrar aqui com a minha belíssima Yennefer, aqui no Filhos do Exílio, como você consegue pegar mais itens grátis que chegaram aqui na lojinha no bazar do jogo, beleza? Se gostar, deixa o likezão e se inscreve se não é inscrito e bora lá! E galera, como eu falei, estou aqui no Filhos do Exílio, se você quiser vir jogar aqui no nosso servidor, no PCPVE, fique à vontade. O Discord está aí na descrição, é só você clicar aí e entrar lá e aí a gente pode te passar a senha e também as informações do nosso grande servidor aqui, hardcore, hein? Já vai se cuidando aí, já vai se preparando se você quiser entrar, beleza? Recadinho dado aí, vamos falar agora sobre os itens grátis que chegaram aqui no bazar, na lojinha do jogo, galera. Está aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, é este aqui, ó. Então tem outros itens aqui, ó, mas tudo, né, como você já sabe, caríssimo, infelizmente, né, tá? O olho da cara, esses itens, mas enfim, vários itens aqui se você quiser comprar. E este item aqui está em gratuidade aqui, se você quiser pegar, ó, pergaminho de ilusão canibal, tudo o que eu queria, hein? Era meu sonho este item. Ó, seis dias e 17 horas para acabar, né, a partir dessa hora que eu estou gravando aqui, né, o vídeo vai ser um pouquinho mais tarde, mas aí você dá uma olhada, beleza? Clicou aqui, você já vem aqui para este item. Vamos ver o que a Funcon falou para nós aqui, ó, pergaminho de ilusão canibal. Com este pergaminho preparado, você pode ter a mesma aparência de um canibal sem ter que aderir à terrível dieta. Empolgando! É, ainda dá uma tiradinha de sarro, né, mas enfim, né? Então tá aí, ó, infelizmente, né, galera, eles colocaram um item aqui que sinceramente, sei lá, né, talvez porque a galera gosta desse item. Eu não sei que pesquisa que a Funcon faz que ela coloca esses tipos de item, porque este tipo aqui já tem no jogo quando você compra, né? Então você pode transformar a ilusão nesse item, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó, se você não sabe ainda, está começando o jogo, não conhece, você vem em armaduras aqui, ó, e esse item aparece aqui, ó. Então é um pouco estranho assim, né, a Funcon colocar um item que já existe no jogo, que você pode transformar ele numa ilusão para qualquer tipo de armadura. Mas enfim, né, talvez eu que não compreendi aí, então clicou aqui, é, vai aparecer. Também veio aqui dois itens de ilusão de armas, ó, uma espada, se não me engano é a espada do Falcão, né, que é uma espada lendária, é, e também o arco, que se não me engano é o arco de ossos ou da mãe Rubra. Eu não tenho bem certeza, mas parece ser um dos dois, beleza? Então, é, esses itens aqui você, lembrando, lembrando que esses itens não são itens para você usar, né, como armadura e como armas, eles são ilusões. Então você vai ter que ter a mesa da taumaturgia, né, para transformar aí a sua armadura, é, nesses itens de ilusões. Então, para comprar, é só, é, clicar ali em comprar, e aí vai aparecer aqui, e você compra, né, modo de dizer, porque é grátis, né, então já vai para o teu inventário. Vamos ver se foi aqui, foi, ó, está aqui, então já apareceu, e aí você pode estar, é, fazendo a ilusão, né, como eu falei, ó, estou tentando colocar essa roupa aqui, não consigo, porque ela não é de uso, é só um item de ilusão, por isso tem aquele símbolo ali, né, no canto aí, é, embaixo, né, do item, você pode ver, tem um símbolozinho dizendo que é uma ilusão, beleza? Peguei aqui uma armadura pesada, né, bem diferente da canibal, para você ter uma ideia que dá para fazer, que é a armadura dracônica, e peguei também uma espadinha de ferro, e mais aqui um arco, é, normalzinho aí, né, só para a gente ver como é que fica, beleza? Beleza? Então vamos ver se funciona. Ah, lembrando que você pode usar qualquer armadura e qualquer arma, não precisa ser esses aqui, galera, isso aqui é só exemplo, beleza? Você pode pegar aí, arma de telite lá, é, do fratricida, você pode pegar uma arma de metal das estrelas, enfim, qual você quiser, só lembrando que tem que ser, é, o arco com arco, espada com espada, e, é, tipo, bota com bota, né, não pode ser, é, diferente. Para usar, tem essa mesa aqui, ó, já fiz um vídeo aí, sobre isso, já mostrando como é que funciona, vou deixar os cards aí para você ver, inclusive, toda a feitiçaria aí, não perde lá de você assistir esse vídeo, se você não viu ainda, de como você aprende e faz todas as feitiçarias, beleza? Então tá aqui essa mesa, que você desbloqueia, indo aqui, ó, deixa eu até mostrar antes, né, aqui, ó, indo no vão do Lombo Grosso, no 5E, você desbloqueia essa mesa e já pode construir ela, bem facinho de fazer. Clicando aqui na mesa, você pode ver que você pode colocar os itens aqui, originais, né, aquele que você quer que permaneça com os atributos, e a ilusão, beleza? E aí é só combinar, vamos colocar aqui, é, a espada para ver se funciona, eu tô em dúvida nessa espada aqui, mas vamos ver, ó, coloquei a espadinha aqui, e agora eu vou colocar o item de ilusão aqui, ó, então eu quero que essa espada de ferro fique parecendo essa espada super mega power aqui, lendária, vamos ver se vai funcionar? Atenção, funcionou, galera, funcionou, então, ó, eu tô com a espadinha de ferro aqui, deixa eu colocar ela aqui no, na rodinha, e aí, ó, o que que vai aparecer? Deve ser a espada aqui do falcão, ó, eu acho que é a espada do falcão, não tenho certeza, mas acho que deve ser, beleza? Então, ó, vamos ver aqui nas costas, ó, então tá aí, ó, então você tá com uma espadinha de ferro, mas ao mesmo tempo parecendo uma espada lendária, aí você pode fazer o contrário, né, colocar uma espada super boa aí, desatributos, e usar essa aparência, né, não precisa ser uma espadinha de ferro que nem eu fiz, beleza? Vamos testar o arco aqui também, ó, vamos colocar o arco original aqui, né, sempre lembrando, tá escrito ali, ó, origem das estatísticas, e a ilusão você tem que botar aqui, ó, beleza? Vamos ver? Olha aí, vamos pegar aqui, vem meu filho, aí, aí vamos ver como é que ficou o arco antigo, olha aí, ficou, olha, show de bola, hein? Muito show de bola esse arco, muito bonito, mas é só ilusão, lembrando, ó, continua as mesmas estatísticas ali, ó, 15 de vida e 8 de perfuração, então, ele não é como o arco de óculos, se eu não me engano, que é 28, 30, não lembro, é bem forte, mas só a ilusão aí pra você ter, né? Vamos ver as armaduras, vou colocar aqui rapidão pra você ver se vai dar certo, bora lá! E terminamos aqui, galera, terminamos, vamos vestir agora a roupa do dragão, como é que fica aqui, ó, Vamos vestir aqui pra ver se ela vai ficar canibal? E tá aí, galera, estamos com a armadura do dragão, né? Deixa eu tirar aqui, isso aqui é de mod, galera, isso aqui é de mod, beleza? Então tá aí, ó, tiramos a lanterninha e uma luva, né, que eu tinha colocado ali, Mas ficou aí, né, a armadura canibal, né, mas na real, qual que é? É do dragão, 1300 aqui, de defesa, uma armadura pesada, mas na ilusão, uma armadura leve, beleza, galera? Então era isso que eu queria trazer pra vocês aí, essa informação, essa dica, e se você quiser pegar esses itens, sempre tá tendo itens grátis aí, né? Como eu falei, esperava itens melhores aí, né, talvez itens de DLC seria bem melhor, né? Porque esse aqui já tem no jogo esse tipo de armadura, mas enfim, tá aí, é grátis, não custa nada, então você pode tá pegando e aí dando a ilusão às suas armaduras, né? Beleza, então vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, segue nós nas redes sociais, tá aí na descrição do vídeo, temos lá várias redes sociais, se você quiser entrar no nosso Discord, entra lá, se você quiser entrar no nosso servidores aqui, PS4, PS5, e também no PC, também, é só entrar aí nos links que estão aí na descrição, logo abaixo, tanto lá no Coven, no PS4, né, PS5, como aqui Filhos do Exilho no PC, beleza? E também se gostou desse vídeo aqui, deixa o like, se inscreve aqui no canal, e até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho